Aleluia! Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Ainda iremos dar continuidade acerca do perdão. O perdão, ele é um bálsamo. O perdão, ele é um agente de reconciliação entre Deus e os homens. Deus manifesta o seu amor para com o mundo através do perdão. Em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o perdão. Então, Jesus é o perdão. Jesus tem muitos nomes, mas um dos nomes de Jesus também é perdão. E a palavra fala que Jesus amou de tal forma o mundo, e diz assim, amou até o fim. E quando nós vemos os últimos suspiros de Jesus, ele usa uma expressão assim, que diz assim, Pai, perdoa-lhes. Ou seja, ele foi a cruz do Calvário para decretar o perdão a cada um de nós. O perdão para toda a humanidade. E é esse bálsamo, é esse agente de ligação, de reconciliação, que iremos mais uma vez falar nesta noite. O perdão está na base da salvação. E Mateus, 18, leremos alguns versículos. O 18, diz assim, Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ou é ali isso, é 18, 18. Amém? Vou repetir de novo. 18, 18. Diz assim, Em verdade, ele usa a expressão verdade, né? Em verdade vos digo, Que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo, Se dois de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedire, isso lhe será feito por meu Pai, que está no céu. Então, aqui ele já fala de ligação, de reconciliação, de comunhão. Pedro, então, ele faz uma pergunta a Jesus, ao se aproximar dele, ele diz, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até sete? Jesus lhe diz, Não te digo até sete, mas setenta, setenta vezes sete. No versículo 34, diz assim, ali, 34, Indagando, o seu Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um a seu irmão, as suas ofensas. Te adoramos, Deus, bendizemos, nós somos gratos por essa instância de comunhão, de libertação, de condição que nos dá, Senhor Deus, de mais uma vez, nos apresentarmos ao Pai no teu santuário, e suplicamos que mais uma vez, na tua palavra, o Senhor possa abençoar o teu povo, a tua igreja aqui neste lugar. Oramos, no nome santo, Senhor Jesus. Amém? os irmãos podem se assentar. em Mateus 5, Jesus fala assim, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Essa expressão, olho por olho, dente por dente, está em Levítico, um dos livros da lei de Moisés, quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado, algum homem, assim lhe fará. Quem, pois, matar um animal, restituirá. Mas quem matar um homem, será morto. A mesma lei tereis, assim para o estrangeiro, como para o natural. Não existia perdão, de homem para homem, no Velho Testamento. No Velho Testamento, existia o perdão, de Deus para o homem. O homem pecava, e Deus perdoava. Davi pecou, o profeta vai até Davi, conversa com Davi. Eu falei, esse homem é digno de morte, porque Davi conhecia a lei, e pela lei, o que aquele homem fez, merecia morrer. Mas Jesus, mas Deus, então, manda um recado pelo profeta, também o Senhor, transpassou o seu pecado. A mulher adúltera, na época de Jesus, pela lei, ela deveria ser morta, ela não poderia ser perdoada, dos seus pecados. Jesus, então, ele está presente, e ele, ele diz assim, filha, onde estão os teus acusadores? ninguém te condenou, também eu, não te condeno, vai e, não percas mais. Então, não existia perdão, no Velho Testamento, era olho por olho, e dente, dente por dente. Então, Jesus, ele fala, vocês ouviram isso? Às vezes, nós ouvimos também, que não devemos perdoar, que deve ser mesmo dessa forma, olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão. Mas, aí Jesus, ele disse, eu, porém, vos digo. E aqui, o Senhor, ele faz uma, ele, ele pede para nos fazer uma escolha. você vai dar crédito, ou você vai continuar fazendo o que você ouviu, que é olho por olho, dente por dente, ou, você vai me ouvir. E Jesus, ele falou assim, o bom, as minhas ovelhas, me ouvem. Quer dizer, a ovelha, ele ouve o seu, o seu pastor. E ela, eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas qualquer que bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. E o que quiser pleitear contigo, e tirar-lhe a túnica, larga-lhe também a capa. E se quiser te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele dois, duas milhas. Dá quem te pedir, e não te desvire de quem quer que lhe empreste. E depois ele diz assim, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo. Foi isso que as pessoas ouviram. Mas o que o Senhor Jesus, ele fala para a multidão, fala para os seus discípulos, é a seguinte, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bem dizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam, e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai, que está no céu. Então as pessoas ouvem uma coisa, e Jesus fala uma outra coisa. E aí o servo de Deus, ele faz a escolha, porque ele tem o livre-arbítrio. E esse texto que nós acabamos de ler, no Velho Testamento, quando não havia o perdão de homem para homem, mas o perdão apenas de Deus para o homem, fala sobre ligar e desligar. Então tudo que você desligar aqui embaixo, vai ser desligado lá em cima. E tudo que você ligar aqui embaixo, será ligado lá em cima. Ligar é unir, é comunhão, como eu já falei. O interessante que, para nós homens, é de baixo para cima, da terra para o céu. Quando Jesus e quando Deus e o Espírito Santo fazem os céus e a terra, é de cima para baixo. Deus criou os céus e a terra. Mas agora, para a gente chegar no céu, nós precisamos nos ligar primeiro, estar em comunhão com os irmãos, aqui na terra, para podermos dar continuidade dessa comunhão na eternidade. Então o que você desligar aqui, será desligado lá. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Não vai andar junto. E quando é que o homem não está junto? Não está de acordo? É quando ele não está em? Em comunhão. E quando o homem não está em comunhão, ele está na luz ou nas trevas? Está nas trevas. Porque se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão com os irmãos, e o sangue de Jesus Cristo, nos purifica de todo o pecado. E o interessante é isso. O sangue de Jesus Cristo tem eficácia na minha vida, no momento que eu estou em comunhão com os irmãos. Se eu não estiver em comunhão com os irmãos, o sangue de Jesus Cristo não tem eficácia na minha vida. Há cerca de 12 anos atrás, 15 anos atrás, não me lembro, na cidade da minha região, lá do Prado, Bahia, o pastor, ele chegou na igreja, ele olhou a igreja e o senhor revelou que naquele dia, antes de iniciar o culto, os irmãos teriam que pedir perdão uns aos outros. O senhor revelou que durante cinco minutos, os irmãos vão procurar o outro para se reconciliar. Depois que todos estivessem reconciliados, iremos dar início ao culto. Meus irmãos, foi uma coisa extraordinária. Deus operou naquele dia, naquele momento ali, de maneira extraordinária. Sabe por quê? Porque houve naquele instante ali, o perdão de uns para os outros. Jesus fala assim, amai-vos uns aos outros, e quem ama, perdoa. Jesus nos amou de tal forma, que ele perdoou todas as nossas transgressões. Nós conduzimos Jesus à cruz do Calvário, e ele nos perdoou por isso. Então ele faz a mesma exigência, que assim como ele nos perdoou, que viemos perdoar também. Há um louvor esse que está assolando aí, é de um servo do Senhor chamado Sérgio Lopes, e fala sobre a força do perdão. Meu irmão, o perdão tem uma força extraordinária. Quando você perdoa, a sua vida, ela se transforma, ela é mudada. E o louvor fala assim, perdoar é muito mais que estender as mãos, e de dizer que eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também, o difícil é revelar o coração. Mas se o seu coração perdoar, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração, é joia rara de encontrar. Está na sinceridade de um olhar. Se eu te machuquei, reconheço que errei. Eu agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor, se eu não souber amar? Eu preciso de você, Deus, para me ensinar. O servo do Senhor, ele tem que viver isso. Tem que ter essa força dentro dele. Essa capacidade de perdoar uns aos outros. Jesus, meu irmão, foi perseguido, desonrado, expulso da sua pátria, da sua casa, foi humilhado, traído pelo seu discípulo, vendido, açoitado, o suor de Jesus se transformou em gotas de sangue, cuspido, desprezado, afligido, oprimido, foi levado ao matadouro, quando sentiu cedo, lhe deram vinagre, colocaram ele entre dois malfeitores, para desmoralizá-lo, e no momento que ele estava sendo crucificado, ele falou assim, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Meus irmãos, muitas vezes nós atingimos as pessoas, e nós não sabemos nem que nós atingimos elas. as vezes nós damos uma palavra, que não foi boa, um negócio ali na hora errada, que fere, que maltrata, que aflige, o coração de alguém, e a gente não sabe. E a função nossa, como Jesus nos ensina, é perdoa, perdoa-lhe irmão, que o irmão não sabe o que está falando. Essa é a função da igreja, essa força, que nós temos que ter a cada dia. E Pedro, então, ele chega para Jesus, e ele pergunta, até quantas vezes pecará, o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Em Lucas, versículo, Lucas 17, 4, Jesus fala assim, e se pecar contra estes sete vezes no dia, e sete vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependa-me, perdoe-me. Arrependa-me. E então, o Senhor fala assim, perdoe-me. Ele te procurou sete vezes, pediu perdão sete vezes, se arrependeu, e você tem que perdoar. Sabe o que os discípulos de Jesus, falaram com Jesus? Senhor, acrescenta-nos a fé. Então, para perdoar, tem que ter fé. Isso era discípulo, não era pessoa distante de Jesus, era quem estava com Jesus. O Senhor, acrescenta-nos a fé. Certa vez, Tiago e João, e João é tipo do discípulo do amor, né? Aquele que recolheu, recostou nos peitos de Jesus ali, tal, na ceia. Eles foram numa aldeia de samaritanos, porque Jesus mandou eles lá para preparar a pousada. E o pessoal de samaritanos não aceitaram a presença deles ali. Então, o Tiago e João falaram assim, Senhor, se o Senhor quiser, a gente vai orar. Mas a gente não vai orar para esse povo se converter, não. A gente vai orar para cair fogo do céu e queimar eles tudo aí. É o tipo de discípulo de Jesus, né? A gente vai orar, vai cair fogo do céu, vai queimar eles tudo aí. Aí Jesus sabe o que fez? Repreendeu. Falou assim, você não sabe de que espírito sois? Eu não vim para destruir almas, mas para salvá-las. Olha o ensinamento do Senhor Jesus. Às vezes a gente quer isso mesmo, a gente vai orar para o Senhor, decretar ali um juízo sobre a pessoa. Esse espírito não é espírito de Deus, é outro tipo de espírito. Então, Pedro, ele pergunta até sete, quando Caim matou Abel, Caim ficou com medo de morrer. Às vezes o camarada é assim, ele mata alguém, mas depois fica com medo de morrer, né? Caim era meio frouxo. Aí ele chega para Deus e fala assim, é tão grande a minha transgressão, meu pecado que não pode ser perdoado. E Deus então chega para Caim e fala assim, olha, qualquer que feria Caim, sete vezes será castigado. Sete vezes. Ou seja, Caim, ele tinha que ser perdoado sete vezes. Porque qualquer pessoa que ferisse a Caim, e podemos dizer justamente porque Caim não era uma pessoa boa, ele seria castigado sete vezes, e por Deus. então ninguém tocou a mão em Caim. Sabe por quê? Porque havia uma ordem de Deus para perdoar Caim. Mas um descendente de Caim chamado Lameque, ele era pior do que Caim. Por isso que Jesus, ele dá a resposta aqui, setenta vezes sete. Porque Lameque falou assim, matei um homem por me ferir, e um jovem por me matar. Caim será castigado, quem feria Caim seria castigado sete vezes. mais Lameque setenta vezes sete. Por isso que Jesus, então, ele usa a expressão, não só sete, mas setenta vezes sete. Porque ele se lembrou de Caim. E o interessante é que na época de Adão, Abel morreu, ficou só uma descendente de crenhagem de Caim. Caim gerou seis gerações. Quando Lameque, que é a sexta geração, ele fala esse negócio, o sistema muda, a linhagem muda, a linhagem de Caim deixa de ser contada. Pode ler na Bíblia, lá no capítulo 4. Diz assim, então Adão, conheceu a sua esposa, e Deus deu uma semente, igual a de Abel, que Caim matou, e foi dado o seu nome sete. E quando sete, ele cresce, a palavra fala que, então, começou a invocar o nome do Senhor. a geração de Caim, era uma geração perversa, má, que não perdoava, e não invocava o nome do Senhor. Mas a geração de sete, era uma geração, que já iniciou, invocando o nome do Senhor. E Adão, ele era imagem e semelhança de Deus. E a palavra fala que sete, era imagem e semelhança de Adão. E quando nós pegamos a genealogia de Jesus, está escrito, em Enos de sete, e sete de Adão, e Adão, e Adão de Deus. Então, existiam duas genealogias, uma que não perdoa, que deixou de ser, escrito no livro da Bíblia, e uma que perdoa, que está escrito no livro da Bíblia. Então, o que nós vemos aqui, o juízo, que Deus, ele tem, para aqueles que não perdoam. A geração deixou de ser contada. Uma nova genealogia, se iniciou a partir dali. Então, Jesus, ele falou, não te digo sete, mas setenta vezes sete. E a parábola, do credor incompassível, os irmãos conhecem, têm estudado muito, fala de um homem, que devia dez mil talentos. Ele devia muito. Tem um louvor que fala assim, meu irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Há um versículo na Bíblia, que diz que, a redenção de uma alma, é caríssima. ou seja, ela não tem preço, os recursos, se esgotam antes. E esse homem aqui, ele devia muito. O seu débito era tão grande, que ele não conseguia pagar. e ele foi levado, para fazer um acerto de contas, com o seu senhor, com o seu credor. E quando ele chega à presença, do seu senhor, do rei, do credor, ele reconhece, que não tem como pagar a dívida. E a palavra fala, que ele era um servo. E ele realmente se porta, como um servo. Ele tinha uma aparência de servo. Quando ele viu, que ele não podia pagar, o que foi que ele fez? Ele se prostrou, e reverenciou o rei. E reverenciou o seu senhor. E podemos dizer, que reverenciou a Deus, porque esse senhor, esse rei, é o Deus. e no acerto de contas, do homem com Deus, ele se prostrou, e reconheceu a sua dívida. Ou seja, eu reconheço os meus pecados, eu reconheço as minhas transgressões. Eu não tenho como pagar, essa dívida, que eu contraí, esse meu pecado. eu sei que o salário, é recompensa para a minha morte, mas ser generoso para comigo. Ou podemos usar aquela expressão lá, de Bartimeu, de outros. Tem misericórdia de mim. Nós somos servos de Deus. E um dia, todos nós, nós chegamos diante do Senhor, ontem nós fizemos isso. Há poucos instantes, nós fizemos isso. Nós nos prostramos, diante de Deus, como servos. E nos prostramos, porque nós reconhecemos, que o nosso salário, a nossa recompensa, é a morte. Mas nós clamamos aqui, pelo sangue de Jesus, para que pelo sangue de Jesus, pecados, as nossas ofensas, fossem perdoados por Deus. Não foi isso que você fez, que eu fiz? Nós reconhecemos a nossa dívida, que é muito grande. Nós reconhecemos, o sacrifício de Jesus, ali na cruz do Calvário, por amor a mim, para pagar essa minha ofensa, essa minha transgressão, esse meu pecado. Nós fizemos esse assunto, nós reverenciamos, estamos aqui para reverenciar, esse Deus maravilhoso, que nos perdoou, que nos salvou. Como há um versículo, lá no Novo Testamento, eu não me lembro, muito bem agora aqui, mas fala sobre isso, que o Senhor, Ele rasgou a cédula, que era contra nós, ou seja, no momento que nós, nós nos prostramos, que suplicamos ao Senhor, Ele rasga as nossas ofensas, ou seja, Ele apaga os nossos pecados, lança no mar do esquecimento, as nossas transgressões, que não são poucas. o Senhor lhe apaga, foi isso que o rei fez, que o Senhor fez, que Deus fez, Ele apagou as nossas dívidas, Ele lançou no mar do esquecimento, as nossas transgressões, Ele perdoou, meu irmão, o Senhor nos perdoou, eu fui perdoado, aleluia, essa força que eu estou falando, para vocês, para os irmãos, nesta noite, a força do perdão, do dia que você chegou, ao dia do altar do Senhor, pela primeira vez, você estava lá no lixo, no monturo, quem é que do pó, levanta o pequeno, e do monturo, do lixo, ergue o necessidade, o necessidade, para fazer príncipe, foi isso que Deus fez, com cada um de nós, estavam mortos, nas nossas ofensas, nos nossos pecados, e o Senhor nos perdoou, há maior débito, do que o que eu tenho, para com Deus, existe uma ofensa maior, do que a ofensa, que eu fiz, para com meu Deus, peguei contra o céu, peguei contra Deus, não sou digno, mas o Senhor me perdoou, o Senhor me salvou, o Senhor me libertou, dessa dívida, o meu tempo, era contado para a morte, e aquele cidadão, ele fez isso, ele se prostrou, ele se reverenciou, ele foi tratado, com respeito, pelo seu, pelo seu rei, ele não foi agredido, ele não foi humilhado, mas ele foi perdoado, mas ele foi perdoado, e a palavra fala, que o rei, movido, de íntima compaixão, meu irmão, todas as vezes, que o homem, ele reconhece, que não tem como, pagar a sua dívida, todas as vezes, que ele reconhece, que ele precisa, do perdão de Deus, da misericórdia de Deus, da generosidade, da generosidade, falei, essa palavra aí, de Deus, certo, Deus, ele se move, de íntima compaixão, porque Deus, meu irmão, é amor, e amor, é perdão, a pessoa, que fala, que ama, e não perdoa, ela não ama, então, ele chega ali, a sua dívida, é perdoada, havendo riscado, a célula, que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, atirou, do meio de nós, cravando-a na cruz, Colossenses 2, versículo 13, e versículo 14, então, a dívida, que eu contraí, que era contrária, quem me condenava, ela foi tirada, e foi cravada, na cruz do Calvário, os cravos de Jesus, na cruz, saiam nossas dívidas, os nossos pecados, as nossas transgressões, e a palavra, fala meus irmãos, que, quando esse cidadão, ele saiu, da presença, ali do rei, do senhor, da presença, de Deus, daqui a pouco, o culto, vai ser encerrado, e vamos, sair, nossos lares, nossos afazeres, nosso cotidiano, a nossa vida, assim que ele saiu, ele encontrou, um dos seus conservos, um parceiro, alguém que está, no mesmo caminho, que ele, com o irmão, e o trato, desse cidadão, com o irmão, é totalmente, diferente, do trato, de Deus, para com ele, ou do rei, para com ele, quando ele, olha, e ele vê, o seu conservo, o seu irmão, que devia, um por cento, da sua dívida, ele devia dez mil, o cidadão devia cem, um por cento, uma quantia, insignificante, diante, do débito, que ele tinha, para com o rei, às vezes, o irmão, nos deve, ou eu devo, podemos dizer assim, que eu acho, que é o correto aqui, às vezes, o que eu devo, para o irmão, é uma quantia, insignificante, insignificante, diante, do débito, que eu tenho, o que o irmão, tem para com Deus, então, o irmão, Marcelo, aqui, me deve cem, mas, eu devo a Deus, dez mil, Deus, me perdoou, podemos dizer, dez mil vezes, e agora, eu não posso, perdoar o meu irmão, e, o tratamento, é diferente, certa vez, perguntaram a Davi, quer cair na mão dos homens, ou na mão de Deus, e Davi, na mão de Deus, por quê? porque Deus, tem misericórdia, Deus, tem misericórdia, mas, nós, também, devemos, exercer a misericórdia, devemos, exercer o perdão, e, quando você, exerce o perdão, eu exerço o perdão, o maior beneficiado, sou eu mesmo, a palavra, fala, meus irmãos, que, então, ele encontrou, o cidadão, que estava devendo ele, e, ele já chega, lançando a mão dele, ou seja, o trabalho dele, o serviço dele, certo, é para, agressão, a palavra fala, que ele lançou a mão, e está escrito assim, sufocou, às vezes, a pessoa, fala alguma coisa, contra mim, me agride, de certa forma, de certa maneira, e eu, em vez de, perdoar o cidadão, eu lanço a mão dele, ou seja, eu chego, já para agredir, e, e a palavra fala, que sufocar, quando é que, você sufoca a pessoa, quando você pega logo, no pescoço dela, né, o pescoço, é o elo de comunhão, entre, o corpo e a, e a cabeça, sufocar, tirar o ar, ou seja, angustiar, afligir, matar, por sufocamento, as vezes, as pessoas, elas são, tão ruins, que não tem capacidade, de perdoar, e ela vem para sufocar, o irmão, para agredir o irmão, para tentar tirar a vida, do irmão, ela não perdoa, e a palavra fala, meus irmãos, que, o cidadão, ele fez a mesma coisa, do outro servo, quando você olha aqui, a Bíblia, ele fala assim, ele se prostrou, aos seus pés, ele rogou, e seja generoso, para comigo, a mesma expressão, assim como o servo, foi diante de Deus, se prostrou, e pediu misericórdia, ele foi diante do irmão, falou, irmão Marcelo, me perdoa, peguei contra você, irmão Marcelo, me prostra, diante do irmão Marcelo, irmão Marcelo, me perdoa, irmão Marcelo, irmão Marcelo, não me perdoa, eu estou usando como exemplo, ele é gente boa, certo, o ruim aqui sou eu, certo, me perdoa, aí o irmão Marcelo, não me perdoa, e me sufoca, não, você, não vou te perdoar não, é isso mesmo, você é ruim, e tal, certo, você merece morrer, miséria, não é, não é assim, é desse jeito, e o interessante, meus irmãos, que isso é dentro, quando Jesus falou, ele falou com os seus discípulos, isso acontece dentro da igreja, ser generoso para comigo, porém, ele porém não quis, olha que interessante isso, podia usar aqui uma outra expressão, mas fala-se que ele não quis, ele poderia perdoar? Poderia, mas ele não quis, eu posso perdoar o irmão? Posso, mas eu não quero perdoar, não quero, acabou, a decisão que eu tomei, ninguém tem nada com isso, não quis, e ele achava, certo, que isso ia passar despercebido, a Bíblia fala que todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus, tanto faz eu estar vestido, como eu estar sem roupa nenhuma aqui, Deus me enxerga do mesmo jeito, ele sabe aquilo que está no profundo do seu coração, no seu pensamento, por isso louvor, perdoar é muito mais, que estender as mãos e dizer, eu te perdoe meu irmão, Deus sabe de tudo, Deus tudo vê, os seus olhos são como os olhos, são como de chamas de fogo, ele achou que aquilo ia passar despercebido, e ele foi denunciado, ele foi denunciado, o homem que não perdoa, ele é denunciado a Deus, e a palavra fala meus irmãos, que quando o seu senhor, o seu rei, ele tomou conhecimento, que aquele cidadão, não perdoou o seu irmão, o seu conservo, ele se indignou, mas Deus não é amor? É ou não é? Mas Deus também é juízo e justiça, Deus é justo, uma coisa daquela, não poderia passar despercebido, Deus é justo, eu feri meu irmão, maltratei meu irmão, sufoquei meu irmão, angustiei meu irmão, oprimi meu irmão, ué, e vai ficar assim? Não, a palavra fala meus irmãos então, que, ele foi chamado a presença, ele foi tratado ali como servo malvado, uma pessoa perversa, uma pessoa ruim, ou como a gente diz lá na Bahia, ruim mesmo, que é tão ruim, que não tem dicionário, certo? Pessoa má, porque, ele foi tratado como malvado, como perverso, como alguém mal, mal caráter, porque ele não perdoou? Então, o mal caráter não perdoa, o malvado não perdoa, esses dias até falei, numa reunião que a gente teve, acho que uns 15 dias atrás, eu era colecionador de, de revistas, tinha uns 4, 5 mil revistas, e eu tinha, essas revistas americanas aqui, quem pá, que é chacal, chete, papel atri, tex, colecionava tudo, e tem uma revista, eu pensei que era o número 123, mas era 97, que a capa da revista assim, Quento não perdoa, e tem um camarada, enterrado até o pescoço no chão, meu irmão, Quento não perdoa, agora, crente perdoa, e aí, esse cidadão aqui, ele não era crente, ele não era servo, ele era Quento, e Quento não perdoa, a genealogia desse cidadão aqui, que não era, a de sete, a de Jesus, mas era descendência, lá de Lameque, o homem que não tem a capacidade, de perdoar, e a palavra fala, que aquele homem, ele foi entregue, e quem entregou aquele homem? Está escrito, o seu Senhor, Deus entregou, o servo malvado, aos atormentadores, às vezes a pessoa, ela fica 10, 15, 20, 30 anos, e ela tem uma vida atormentada, angustiada, deprimida, só anda de cara feia, sabe por quê? Porque está com o coração cheio de mágoa, e enquanto estiver com o coração cheio de mágoa, o atormentador está sobre ela, ela foi entregue, pelo Senhor, aos atormentadores, às vezes, eu não perdoa, aqui Marcelo, porque eu sou gente boa, não, não sou gente boa, não, eu vou perdoar, sabe por quê? Para que Deus possa me perdoar, e Deus não venha me entregar aos atormentadores, porque sem atormentador, a vida já é difícil, agora com o atormentador, o negócio fica muito mais complicado, muitas pessoas estão sofrendo, hoje, nas nossas igrejas, muitos servos de Deus estão sofrendo, porque não tem a capacidade de perdoar, o seu Senhor, o entregou, na mão dos atormentadores, meu irmão, minha irmã, perdoar, é uma questão de inteligência, a pessoa inteligente, ela perdoa, quando nós pegamos o pai doce, perdoa as nossas dívidas, assim, como nós, perdoamos, os nossos devedores, está escrito assim, céu pode passar, terra pode passar, mas isso não vai passar, e quando eu digo isso para Deus, certo, eu estou dizendo para Deus, Deus, me perdoa, da mesma forma que eu perdoa o outro, Jesus, ele deixa dois mandamentos, primeiro mandamento qual é? Amarás o Senhor teu Deus, sobre todas as coisas, e o segundo é semelhante ao primeiro, que diz, e ao teu próximo, como? A ti mesmo, mas se eu não amo eu, como é que eu vou amar o meu irmão? A partir do momento que eu não perdoa o meu irmão, eu também não estou me perdoando, entendeu? A maior demonstração que eu amo a mim mesmo, é quando eu perdoo o meu irmão, porque se eu amo a mim mesmo, e eu perdoo o meu irmão, Deus me perdoa, e aí, o que acontece? Eu estou perdoado todos os meus pecados, Jesus, ele fala assim, quando estiverem orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas, porque, se perdoardes os homens as suas ofensas, também, o vosso Pai Celestial, vos perdoará a vós, se porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também, vosso Pai Celestial, não vos perdoará as vossas ofensas, então, o perdão, é a base da reconciliação com Deus, se eu perdoo o meu irmão, eu me reconcilio com Deus, se eu não perdoo o meu irmão, não existe reconciliação entre mim e Deus, vou continuar sendo servo, vou continuar sendo servo, ele continua sendo servo, agora, um servo malvado, que foi atormentado, e os outros, que perdoaram, continuaram sendo servos, mas, uns servos, que, estão libertos, uns servos que estão salvos, uns servos que chegam, diante do altar do Senhor, para adorar, para glorificar, para bem dizer o nome do Senhor, um servo que, antes de vir apresentar, a sua oferta, diante de Deus, ele se reconciliou, primeiro com seu irmão, e Jesus fala isso, lá em Mateus, 5, 23, quando fores apresentar, a tua oferta, se você se lembrar, que tem alguma coisa, contra alguém, deixa ali, diante do altar, a tua oferta, reconcilia-te, pois, com teu adversário, enquanto ainda está nos caminhos, e depois, apresenta, apresenta a tua oferta, então, o servo de Deus, é aquele que apresenta, a sua oferta, diante de Deus, mas, que se reconciliou, com o irmão, que perdoou, o seu irmão, e porque ele perdoou, o seu irmão, ele também está sendo, perdoado ali, pelo seu Deus, o débito, do cidadão, era muito inferior, insignificante, diante do débito, que aquele homem, tinha para com Deus, lembre-se disso, o seu débito, diante de Deus, é maior, que todo o débito, que alguém, pode ter praticado, contra você, o meu débito, diante de Deus, é maior, que toda a ofensa, e transgressão, que alguém, pode ter praticado, contra mim, Deus, não exige muito, né, ele faz, 100%, e ele exige de você, apenas, 1%, da dívida, é 1%, é perdoar, é perdoar o irmão, para que eu, para que você, para que nós, possamos ser perdoados, amém? Eu vou. Amém. O grande amor do meu Senhor, o Rei de todo o universo, Jesus, 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 o meu berado, Deus, desfalece em si, em seu abra amanhã, Sobrei entender que meu Jesus Seja um olho pra mim Sem querer a reclama Não caramba me deu Como é o Senhor Vida externa, Deus Deus salvador Abenço a dor Deus de paz Consolador Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Morreu em meu lugar Eu reclamo Eu reclamo Minha esperança Minha esperança é Sobrei entender que meu Jesus Um dia Seja um olho pra mim Se sem querer a reclama Não traga a morte de Deus Oh, meu Senhor Oh, meu Senhor Existe Existe Morreu em meu lugar Eu reclamo Minha esperança Minha esperança é A roça firme A roça firme Refúgio seguro Refúgio seguro Amém 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 Aleluia, a igreja vai se colocar de pé. Aleluia, aleluia, uma palavra de glorificação ao Senhor, aleluia, santas tu, Senhor Deus, aleluia, glória a Jesus, uma glorificação ao nosso Deus, aleluia. Deus te bendizemos porque é o Senhor fã que nos criou, Deus e porque o Senhor sabe como somos falhos, como somos fracos e como somos pecadores. Aleluia, nós te bendizemos, Deus, porque mesmo assim o Senhor amou o mundo de tão maneira que enviou o Seu Filho a Deus para nos perdoar, Senhor, para restituir aquilo, ó Deus, que um dia nós tínhamos perdido. Aleluia, por isso nós te bendizemos, ó Deus, porque não há amor maior do que este, Senhor, porque não há outro amor senão este. Aleluia, por isso nós te bendizemos, nós exaltamos o Teu nome, Te louvamos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pai, te adoramos, bendizemos ao Pai a ti, grato somos já por mais estes instantes, temos lutado de comunhão com o teu Espírito, meu Deus, pelo perdão dos nossos pecados, meu Deus, das nossas falhas, por ter, Senhor Deus, rasgado o Senhor Deus a célula que era contrária, Senhor Deus, das nossas vidas, meu Deus, por esta tão grande salvação, te adoramos, meu Deus, bendizemos ao Pai a ti, pelo teu povo, meu Deus, pela tua igreja aqui neste lugar, Senhor Deus, aqui estão conectados conosco, em Marieta, Houston, Senhor Deus, Porto de São Lúcio, os demais irmãos de outras localidades, meu Deus, que esta força do perdão, Senhor Deus, possa estar presente em suas vidas, na vida do Pai de seus familiares, para que a cada dia possamos estar, Senhor Deus, conciliados, meu Deus, contigo. Nos abençoa, Senhor Deus, para que as nossas orações, meu Deus, sejam aceitas, meu Deus, perante a tua face. Meu Deus, queremos te louvar, te bendizer, Senhor Deus, exaltar o teu santo nome e suplicar, Senhor Deus, para que o Senhor possa continuar também, Senhor Deus, a guardar o teu povo, Senhor Deus, de todo o mal. Livrando, Senhor Deus, dos acidentes, dos crimes, da violência, das enfermidades, da pandemia, Senhor Deus, sustentando, Senhor Deus, a fé, Senhor Deus, a salvação, a comunhão, Senhor Deus, e a saúde física também, Senhor Deus, dos teus servos. Me dê, Senhor Deus, uma semana em paz, na tua presença, oramos, no nome santo, Senhor Jesus. E em teu nome dizemos, que a graça maravilhosa, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso bom e eterno Pai, e as doces e eternas consolações, e o Espírito Santo, e com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre, amém. Amém. Os irmãos podem se assentar, o culto está encerrado, os irmãos que estão conectados conosco, que se desejam assistência, há alguns irmãos aí conectados, que podem assistir ao irmão ou irmã, orientar, auxiliar, até mesmo orar pela sua vida, pelo seu lar, pela sua casa. Também que estamos à disposição, para auxiliar os irmãos aqui na nossa igreja. Amém. A todos, a paz do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.